Uma das coisas mais incríveis que aconteceram comigo foi assistindo a aula à noite. Essa aula era a barreira do terror. No outro dia eu fui trabalhar e no carro eu fui fazendo hertz dentro do carro, muito emocionada e as fichas foram caindo, fichas foram caindo. E eu tive muitos insights que eram, continua, esse é o caminho. E a visão que eu tinha é, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais pessoas vão chegar até você. E as pessoas que eu descobri que iam chegar eram a minha família. E isso me emociona muito. Todos hoje conhecem o holococriação, todos hoje conhecem a técnica hertz, todos hoje conhecem a minha mudança que veio disso. Então eu sou muito feliz, muito grata por tudo isso ter acontecido. Beijo de luz, Elaine! Beijo de luz, Elaine!